Olha que cachorra, olha que cadê ela 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 Vai ser bafo na buceta dela Só botadão boladão, que antes eu mandei nela Só botadão boladão, que antes eu mandei nela Bafo, buf, bicho, befe No beco da favela e bafo, buf, bicho, befe No beco da favela e caralho foi com a amiga dela Só botar dom eboladão Que antes eu mandei nela Que antes eu mandei nela Bafo, buf, bitch, befo No beco da favela E bafo, buf, bitch, befo No beco da favela Caralho, foi com a amiga dela Só botar dom eboladão Olha aqui cachorro, olha aqui cadela No beco da favela Caralho, foi com a amiga dela Só botar dão boladão E bafo, bufo, dish, baby No beco da favela Esse é o DJ Box 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 Olha que cachorra, olha que cadela Eu vou botar Olha que cachorra, olha que cadela Olha que cachorra, olha que cadela Olha que cachorra, olha que cadela Vai ser bafo na buceta dela Só botar dão boladão Que antes eu mandei nela Só botar dão boladão Que antes eu mandei nela Bafo, buf, dish, baby No beco da favela Bafo, buf, dish, baby No beco da favela E caralho, foi cá, amiga dela Só botar dão boladão Que antes eu mandei nela Só botar dão boladão Que antes eu mandei nela Bafo, buf, dish, baby No beco da favela E bafo, buf, dish, baby No beco da favela Caralho, foi cá, amiga dela Só botar dão boladão Olha que cachorra, olha que cadela No beco da favela Caralho, foi cá, amiga dela Só botar dão boladão E bafo, buf, dish, baby Esse é o DJ Box Esse é o DJ Box